O prazo para quem pretendia realizar o alistamento eleitoral ou alterar alguma informação no cadastro com a Justiça Eleitoral foi fechado no dia 23 de maio. Agora, quem pretendia realizar alguma alteração cadastral ou realizar o alistamento eleitoral só poderá fazer isso após as eleições de outubro. Nos últimos dias, surgiu um boato sobre o impossível adiamento das eleições aqui no Estado. Mas, segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, as eleições de outubro aqui no Estado do Rio Grande do Sul estão mantidas. O que eu quero salientar é que não há nenhuma previsão, nenhuma discussão de qualquer adiamento das eleições no Rio Grande do Sul. Nós estamos em maio, todas as providências estão sendo tomadas no âmbito do governo do Estado do Rio Grande do Sul e do governo federal, para, obviamente, não o retorno total do que era antes dessa devastação pela inundação, mas que haja a normalidade, o retorno do mínimo normal da rotina. Não há, não houve até o momento, e agora já começa, graças a Deus, a reverter o desastre ecológico, as águas já estão baixando. Não houve nenhum dano, diríamos, estrutural no Tribunal Regional Eleitoral ou nos juízos eleitorais que impeça a realização normal das eleições em outubro em todo o Rio Grande do Sul. Como você pode ver, não existe a possibilidade de cancelamento das eleições 2024 aqui no Estado, segundo o ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que o primeiro turno das eleições 2024 estão previstos para o dia 6 de outubro e o segundo turno, caso seja necessário, ocorre no dia 27. Essa é a cobertura especial das eleições 2024 aqui na TV Câmara.